A Administração Municipal de 15 de novembro inaugurou na tarde desta terça-feira, dia 31 de maio de 2022, mais uma grande obra, o Centro de Convivência Lonitiman. No evento, que contou com a presença de autoridades municipais, estaduais, ex-prefeitos, familiares da homenageada e da comunidade em geral, foram apresentadas às instalações e demonstrado na prática, com uma aula de hidroginástica, um dos benefícios da instalação, a integração e promoção de qualidade de vida. Para a construção e estruturação do ambiente, que além de contar com uma piscina aquecida, também tem acessibilidade e espaço de ginástica. O investimento total é de mais de R$ 500 mil, sendo R$ 334.250 destinados pelo governo federal, através da aprovação do suplente deputado estadual, Claire Kuhn, no período em que esteve em Brasília, na função de diretor do Departamento de Gestão de Programas da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. O restante foi a contrapartida do Caixa Livre do município. O Centro de Convivência fica em anexo ao Parque Municipal de Eventos, ao lado do Ginásio Municipal, e leva o nome da primeira-dama da primeira gestão do município de 15 de novembro, Lonitiman. Conforme cita o prefeito municipal Gustavo Stoltz, o espaço servirá não apenas para a realização de oficinas de hidroginástica, como também para a oferta de natação para alunos da Rede Municipal de Ensino. Música